Salve, salve rapaziada! Beleza? Suave? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje estamos aqui pra mais um videozão aí de bike vlog aqui no canal. Rolêzão pela cidade, aquele estilo de vídeo que vocês tanto curtem. Tô aí com o Rianzinho. É isso rapaziada. Vou mandar um grauzinho aqui só pra gente aquecer, certo? Já fala aí o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vou mandar um grauzinho só pra aquecer mesmo. Tô meio enferrujado rapaziada. Já cansei já. É o seguinte minha família, no vídeo de hoje vou gravar aí uns grauzão pela cidade. Certo rapaziada? Vou chamar o Cauêzinho, que é meu outro parceiro. Só que mandei mensagem pra ele e ele nem respondeu, tá ligado? Acho que ele tá ocupado, sei lá. Deve tá dormindo do jeito que ele é, tá ligado? Bora lá acordar o homem. Então marcha rapaziada, só bora. Já bora aquecer os pneus daquele jeitão. Nossa, tá muito cheio meu pneu, mano. Nossa, tá muito cheio meu pneu, mano. Caramba, você tá doido. Ô Cauê. Rapaziada. Pra quem não tá ligado, o Guga é bem antigo, mano. O Guga, a galera que é mais antiga aqui no canal, ou que já viu os vídeos mais antigos, sabe quem é o Guga. Nem razão. Só que ele parou de andar de bike, daí a gente não encontra ele muitas vezes, mas hoje encontramos. Vem quando eu tava gravando ainda. Da hora, hein? Esse cara com uma F250 nova, linda. Nossa, linda, né? Nossa senhora. Muito massa, mano. Você viu o sorriso do bicho? É merecedor, mano. Top. Ô Cauê. É sofado, nós vim aqui, o bichão nem tá acordado ainda. Aí é mal, mano. Rapaziada, tamo quase chegando aí na Rua do Grau. A gente parou ali de chamar o Cauê. Ele vai vir um pouco mais tarde, certo? Ele disse ali que vai tomar um cafezão da tarde, daí ele já cola. Então é isso, família. Marcha. Hoje vai ser um rolezão um pouco mais sossegado, tá ligado? Hoje é uma quinta-feira. Vixe, o terreno não tá muito bom não pra mandar um quebrão. Rapaziada, sempre que eu vou mandar uns quebrão no carro, eu sempre olho o asfalto. Se o asfalto tá assim, ó, daorinha eu mando. Agora se tá com um pouco de terra, um pouco de pedrinha, aí eu já nem tento mandar, mano. Porque vai que escorrega, né? É difícil, mas melhor não tentar. Então, é o seguinte. Como eu tava falando pra vocês, hoje é uma quinta-feira. Ó, aqui o asfalto tá top. Então, como eu tava falando, hoje é uma quinta-feira, o dia tá mais parado. Então, hoje, tô gravando aqui um rolezinho mais tranquilo, tá ligado? Vamos ver aqui na Rua do Grau novamente. Gravar uns videozão aqui no YouTube, tanto pro Insta. Inclusive, se você não me segue lá no Insta, passa lá a seguir, família. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. Segue lá, porque lá só tem conteúdo top, fechou, rapaziada? Então, já dá aquela moral lá, caso você ainda não segue. Nossa, mano, que lugar tranquilo. Tem barulho. É fresquinho, tá ligado? Mini boa. Vai mandar qual grau ali, Ria, no descidão? Não sei. Eu tô pensando, mas tá no banco. Tá no banco? Tá no banco? Vamos dar um grauzão aqui, sincronizado com o Ria. Provavelmente ele não vai aparecer no vídeo, porque... Eu não sei se vai gravar ele, tá ligado? Tomara que tenha gravado, porque senão eu vou ficar triste, tá? Se não gravou. Descer é da hora, família, mas pra voltar, fala tu, Ria, embaçado, né? Embaçado. Mas sai de direção, que nada vai ver, tá bom. Faz de novo, cara. Meu Deus, mano. Padre, eu pedalando e eu guidando. E a bike vai embora. Mostra. Ah, eu não vou descer até o final não, rapaziada, cê é louco, foi pra subir, vai ser cansativo, mano, vou tentar mandar um grauio de costa, eu tô ligado que tem muita gente que manda já, mas eu nunca tirei um dia pra treinar, tá ligado, caraca, complicado, rapaziada, eu já vi uns mano mandando, um grau assim, indo pra trás, tá ligado, a maioria é os caras que faz, pratica o wheeling, né, eu não, eu não pratico wheeling, na verdade eu nem sei qual que é a diferença de wheeling pra grau, ah, sei lá, rapaziada, vou tentar só e é isso, é, na verdade, não é um grau que cê, é, como é que fala, não é tão difícil esse grau pelo jeito, o complicado mesmo desse grau, pelo que me parece, é só você controlar, tá vendo, peraí, acho que agora vai, ó, ó, ela vai jogando pro lado, e é nisso que cê tem que aprender a controlar, vou tentar só mais uma vez, só, vamos lá, foi melhor, foi melhor, foi melhor, última, foi melhor do que eu esperava, tá bom, só que dia aí eu faço um videozão treinando essa manobra, quem sabe eu fico bom, nossa, rapaziada, pra subir é tão complicado, cês não tão ligado, então eu vou ter descoberto, que você passeu um rapaziada 30 babies em 20 anos dos eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.